O jovem brasileiro que está antenado no que acontece no país, tem muita gente antenado, né? Na política, será que está tendo isso? Esse é o título dessa nota que nós vamos dar aqui agora. 2022, a gente sabe, esse ano tem as eleições e o voto é uma maneira de a gente mudar o Brasil. Se é que tem como mudar esse país com esse monte de político ruim que nós temos. É político louco, doido, maluco, nem a gente não tem ponto de correr, porque os dois que estão para ganhar são dois horríveis, diga-se de passagem. Um já foi preso e o outro bate fora do bumbo também. Por isso, atendendo ao chamado da justiça eleitoral, até o dia 21 de março deste ano, 854.685 jovens de 15 a 18 anos já haviam solicitado a emissão do primeiro título de eleitor. Que coisa bacana isso. A gente precisa realmente dessa garotada, dessa juventude, para aumentar o número de eleitores no país. O Pedro preparou, aliás, a nossa equipe preparou uma matéria, quem conta a história é sempre ele, o Pedro Magalhães. De acordo com dados da justiça eleitoral, 2022 tem até o momento o menor nível dos últimos 30 anos no quesito participação de adolescentes no processo eleitoral. Dados oficiais mostram que até janeiro desse ano, o TSE havia registrado pouco mais de 730 mil títulos emitidos para jovens de 15 a 17 anos, cujo voto é facultativo. Pode ser por falta de interesse e também por falta de necessidade do título, porque às vezes o título de eleitor não é exigido para essa faixa etária. A maioria das pessoas que procuram o título nessa situação, geralmente é para fazer a matrícula numa faculdade, mas como é facultativo, da idade de 16 até os 18 anos, então não tem obrigatoriedade e também um pouco pelo desinteresse, às vezes, na situação política do Brasil. O menor nível de participação de adolescentes registrados até então aconteceu nas eleições municipais de 2020, quando apenas 992 mil jovens tinham o documento. O número é bem menor do que a eleição de 2018, quando 1 milhão e 400 mil jovens tinham o título de eleitor. E é menor ainda que 2016, quando eram 2 milhões e 300 mil jovens. O TSE incentiva, a gente está tendo um incentivo grande também para esse pessoal participar, porque é uma forma dessas pessoas que têm condição de votar, participar da escolha dos governantes. Sabendo desses números preocupantes, a Justiça Eleitoral lançou uma campanha que teve adesão de grandes personalidades, como por exemplo, Anitta, Zeca Pagodinho, Whindersson Nunes e até mesmo o ator norte-americano Mark Ruffalo, que interpreta o super-herói Hulk nas telonas do cinema. A partir dessas manifestações espontâneas, está tendo sim um crescimento de requerimento de alistamento eleitoral, de título eleitor, principalmente via online, pela internet, que é o título NET. Destes 94.425 novos títulos que foram emitidos durante a mobilização, 52.561 foram solicitados por jovens do sexo feminino, enquanto 43.864 do sexo masculino. O estado com o maior número de emissões foi São Paulo, com 18.186, seguido por Minas Gerais, com 9.050, e Bahia, com 7.083. A cidadania é a responsabilidade de todos, principalmente dos jovens que estão aí começando a sua vida, muita gente começando a sua vida universitária, participando da vida política do Brasil, do país, da cidade, do município onde mora, do estado. E é uma oportunidade que a pessoa tem para saber escolher, começar a treinar, escolher direitinho quem vai cuidar dos recursos públicos e da situação, de um modo geral, do país. Para votar nas eleições desse ano, é preciso que o título de eleitor seja emitido ou regularizado até o dia 4 de maio. O processo pode ser realizado de forma online, mas é necessária atenção com relação ao preenchimento dos dados. Quando a pessoa faz o requerimento pelo título NET, é importante que ela observe algumas situações bem específicas. A primeira coisa que a pessoa vai fazer é olhar a situação dela. Existe um link no atendimento online, via página do TSE ou do TRE, que permite a pessoa ver que situação que ela está, se ela precisa pagar alguma multa e tal. Aqui nessa escola particular de Poços de Caldas, a maioria dos alunos pretende participar do processo eleitoral desse ano. Alguns já têm o título de eleitor e outros devem emitir em breve. Vai ser minha primeira eleição e eu acho muito importante a nossa geração tirar, porque é uma geração que não se comporta como as anteriores. Para não ser indiferente no quesito da política e também é uma geração que se incomoda com várias pautas, principalmente pautas sociais. Então a importância da gente votar está aí, da gente ser o futuro do nosso país. É o nosso primeiro contato e que vai influenciar os anos à frente. Quem assumir a presidência vai ser quem vai dirigir os rumos do país que a gente vai viver. Eu acho importante participar da política porque é exercer seu direito como cidadão. É um ótimo jeito de cuidar do seu próximo e das próximas gerações. A gente tem que pensar em quem a gente vai eleger, porque nos próximos anos, por exemplo, quando a gente chegar em faculdades ou for entrar no mercado de trabalho, esse momento é crucial para definir o nosso futuro. Então é muito importante a gente participar já da vida política desde cedo. Com imagens de Márcio Pinto, Pedro Magalhães para o plantão. E aí